Aqui no CDC, Parque Ecológico da Vila Prudente, já acabamos de fazer aqui o gramado sintético e a cobertura dessa quadra maravilhosa. O CDC Parque Ecológico já é um mundo muito antigo aqui da região. Nós fizemos várias reformas, várias reformas. E agora, para encerrar com chave de ouro, o gramado sintético e a cobertura com emenda parlamentar. Quero aqui cumprimentar os meus amigos, o presidente Toninho, o vice-presidente Roberto. Quero cumprimentar a todo o pessoal da equipe aqui do CDC Parque Ecológico. Cumprimentar o Marcelo, que é o diretor da Escola Meninos da Vila, Vila Prudente. Viu, Marcelo? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no nosso querido CDC. Então, gente, valeu, né? Nós vamos inaugurar logo, logo esse gramado sintético e essa cobertura aqui no CDC Parque Ecológico da Vila Prudente. Tchau, tchau.